Música O programa competição da semana vai conversar com o piloto de Blumenau, Jean Morlo Que agora vai se dedicar exclusivamente, está andando muito bem no kart Mas agora se dedicar exclusivamente a categoria graduados Como é que essa muda de categoria, graduados e a mais forte do kartismo nacional Grandes pilotos É uma categoria bem forte em comparação a todas as outras É uma categoria muito diferente, questão de pilotagem, questão de usar pneu amarelo Motor mais forte, mais arrancada, mais final de reto Agora estamos com um chassi novo da Mini também Tem mais acerto, mais acerto fino para a pista Tem tudo a mais aqui nesse chassi Falando sobre o kart, falando sobre o kart um pouco, Jean É um chassi mini, pneu amarelo, motor MW, italiano muito forte Tu sente a diferença bastante em relação ao que tu andava de júnior, novatos Até novatos você foi campeão catarinense É uma diferença enorme Porque aqui nessa categoria tudo trabalha mais Tanto o cara como o próprio kart O chassi se trabalha mais porque tem uma força muito maior A força G de curva é muito maior É uma tensão muito maior em pilotagem, questão dos pilotos São todos eles muito competitivos Todos eles querem ganhar, ninguém quer ficar para trás Todo mundo acompanha um outro Há uma categoria que é, particularmente, muito difícil Carburador, motor, ter a frenagem assim, por ser mais forte Ele muda muito em relação ao que você já andou Agora é uma adaptação que você está dentro? Adaptação bem diferente de todas as outras categorias que eu já andei Principalmente a novatos, que é a mais comparada aqui É uma questão de freagem mais dentro da curva Tem que confiar muito mais no kart em si mesmo Do que em qualquer outra categoria O Sul Brasileiro foi sua primeira competição na graduados? Primeira competição na graduados Primeira vez que eu estou nessa pista também Está sendo uma adaptação bem extraordinária Agora você quer para frente, disputar outras competições nacionais Vai visando também o Brasileiro na graduados? O Brasileiro esse ano eu não vou participar Mas ano que vem eu pretendo sim participar de graduados E todos os outros campeonatos importantes de graduados também Eu quero levar e quero chegar em primeiro Só para o pessoal que está em casa, que não conhece o G de Hermolo Como é que começou a história no kart? Comecei fraco Bem fraco Não tive questão de mirim, cadete, júnior, essas coisas Mas comecei na F4 preparado Da F4 preparado comecei a conquistar uns troféus, uns prêmios, títulos Daí fui para a F4 normal Que é a categoria que tem um dos maiores grids hoje em dia no Brasil E logo depois já fui para a Novatos Da Novatos agora eu estou aqui em uma competição que particularmente é... Dois títulos catarinenses? Dois títulos catarinenses Quanto? Um... não, sul-brasileiro tem um segundo colocado de sul-brasileiro Que é forte, né? O cartismo nacional Representando bem o Estado de Santa Catarina Obrigado Olá pessoal do programa Competição Meu nome é Pedro Carvalho Eu sou gerente do Grupo Auto Mega Nós somos os concessionários Renaults Aqui da grande Florianópolis Qual escolha define você? Praia? Campo? Cidade? Ficar conectado? Ou passar o dia inteiro desplugado? Força ou agilidade? Pra todas essas perguntas eu vou te apresentar um carro que já é fenômeno de venda no Brasil É a nova Duster Oroch Com a Duster Oroch a Renault inova ao criar um carro que propõe novas atitudes Toda a força característica do Renault Duster foi mantida Mas agora com a versatilidade de uma picape Ampla caçamba, design arrojado e a robustez de uma suspensão multilin Herdada da Duster 4x4 para todas as suas versões O espaço interno é o de um autêntico SUV São cinco lugares para acomodar todos os passageiros com conforto e quatro portas Para facilitar a acessibilidade A motorização é o que tem de melhor nesse carro A Duster Oroch conta também com a função Eco Mode Que quando acionada pelo motorista faz o motor se adaptar a um regime de consumo reduzido Proporcionando 10% de economia de combustível A Duster Oroch também conta com um excelente pacote de opcionais Então além da roda de liga leve ela ainda tem o Media Nav Evolution Que faz com que você se conecte com o mundo Então todas essas características e todos esses benefícios fazem dela uma picape única no Brasil Por isso ela é um fenômeno de venda Então o que você achou? Muito bom né? Então é o seguinte Eu quero te convidar para você vir aqui na Renault Auto Mega Eu estou aqui em Barreiros para conhecer na íntegra esse carro Fazer um test drive e a gente vai definir a melhor negociação E eu tenho certeza que você vai levar esse carro para a sua garagem Um grande abraço Música Música Música